Miguel Vicente admite, há muito tempo não sentia tão parvo por uma rapariga. Miguel Vicente desabafou com Bernardo Ribeiro sobre os seus sentimentos por Bárbara Parada. Miguel Vicente e Bárbara Parada têm feito as delícias dos fãs do reality show da TV e com vários momentos de grande cumplicidade entre os dois. O concorrente Algarvio está disposto a oficializar a relação com um pedido de namoro diferente e já pediu ajuda ao Big Brother. Na noite desta quarta-feira, dia 7 de dezembro, o participante de Faro abriu o coração com Bernardo Ribeiro sobre os seus sentimentos pela jovem de Vila Nova de Gaia. Há muito tempo, desde o meu secundário, não me sentia tão parvo por uma rapariga. Estou mesmo parvo meu, começou por dizer. Olha, eu pensava que não mas ela é boa é parecida comigo. É mesmo fixe. Agora é passar aí o aviãozinho, afirmou ainda. Ora veja o vídeo.